As ocorrências nesse feriadão registraram mais pessoas em situação de afogamento nas praias cearenses O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho nos postos de salvamento espalhados pela orla, como a Praia do Futuro Nós fizemos 16 resgates, 16 vítimas que estavam se afogando e o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatá-las E a informação mais importante é que não houve nenhum óbito Isso é o que mais nos tranquiliza e mais nos enobrece O perigo é quando a maré está agitada e se formam as correntes de retorno A pessoa entra, não tem experiência nesse tipo de situação e é puxada pela água sem conseguir sair Vem o desespero e precisa ser resgatada pelo salva-vida A pessoa que entra não conhece a área, eu sou uma das pessoas que sempre converso com o cliente Patrão, cuidado, não está favorável entrar na água porque a maré tem onda, cava muito, é muito perigoso, tem muito cuidado E nessa época de final de ano as ocorrências de salvamento aumentam Já é tradição vir tomar um banho de mar com a família Mas é bom sempre ter atenção que não é brincadeira Por isso vale reforçar as dicas para aproveitar o banho de mar com segurança Conselho de quem conhece bem as consequências de quem se aventura nesse paraíso salgado Sem saber onde se meteu O corpo de bombeiros coloca placas sinalizando perigo Essa placa, esse perigo é porque nesse período do ano nós temos ventos mais fortes Esses ventos eles provocam mais correntes de retorno e mais intensas Essas correntes de retorno, se alguém cair, essa pessoa vai ser jogada para o alto mar Então por isso que a gente coloca essa placa para que a pessoa evite cair uma corrente de retorno Porque se a pessoa cair nela fica mais fácil de se afogar